Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, hoje eu tenho a honra e a grata satisfação de conversar com o cientista social Leonardo Rossato de Santo André, que vem publicando vários comentários, várias análises políticas, porque além de ser cientista social, também é doutorando, vai falar um pouquinho da carreira dele, e eu acompanho já há algum tempo, principalmente depois da pandemia, que a gente foi obrigado a ficar em casa recluso, então a gente se apegou mais às redes sociais, primeiro eu queria agradecer imensamente, Leonardo, eu sei que teu tempo é complicado, ocorrido, e você ceder um espaço para a gente bater um papo aqui. Isso, é um prazer, antes de qualquer coisa, até obrigado por estar conversando aí, Joaquim, é um prazer estar contigo também, e é o que eu mais gosto de fazer, na verdade, compartilhar, conversar, então, para mim é um prazer estar aqui falando com você. Maravilha. Bom, o que me chamou a atenção foi que exatamente ontem, né, eu vi uma carta publicada por você, hoje a gente está avisando aqui na rede social, porque a rede social, depois do comentário, a entrevista fica no ar, o pessoal, mas está falando só agora, a gente está gravando exatamente no dia 20 de abril de 2023, e eu vi uma análise bastante interessante, em que o Leonardo, que eu acompanhei um pouco do trabalho distante, mesmo sem conhecê-lo, e vi, que eu acompanhei a campanha do Bruno Daniel em 2020, né, estive lá participando do lançamento, vendo como foi, fazendo a cobertura, e sei que o Leonardo teve um papel de coordenador ativo aí na campanha em Santo André, mas agora, filiado à rede, ele se coloca à disposição para ser o candidato a prefeito, agora a gente só pode falar em pré-candidatura, né, não pode falar em candidatura por uma questão legal, mas é isso mesmo, você é pré-candidato a prefeito de Santo André em 2024? Então, na verdade, o que eu tenho conversado com a rede é que a gente não definiu para aqui que eu vou ser pré-candidato ainda, né, e porque assim, qual que é o objetivo agora? O objetivo é entrar na rede, né, eu já entrei, já formalizei a entrada, a gente montou a executiva aqui em Santo André, e entrando na rede, a gente vai montar um projeto de cidade, se esse projeto vai desembocar numa candidatura a prefeito, ou vai desembocar numa série de candidaturas ao legislativo, só eu não sei, porque isso daí depende de articulações políticas, depende de um monte de outras coisas aí que, às vezes, não estão exatamente no nosso controle, mas o mais importante agora é montar um projeto para a cidade, é montar, é, a cidade de Santo André, ela está muito carente, muito refém de, de, é, de não ter visões de futuro, a gente não tem visão de futuro para a cidade, e essa falta de visão de futuro, essa falta de olhar a Santo André, que a gente quer daqui 10, 20 anos, de uma maneira ambiciosa, de uma maneira alinhada com o que há de mais moderno na, na gestão pública, é, alinhada com os contextos regional, nacional, internacional, é uma coisa que está faltando, a gente está chegando aí ao cúmulo, assim, Santo André está se fechando tanto em si mesmo, que nós estamos chegando no ponto da gente ter rusgas aqui, que estão desmontando até o consórcio regional aqui do Grande ABC. Então, é, o projeto é montar uma visão de cidade, montar as nossas ideias para a cidade, juntar as nossas ideias em um todo coerente, e daí, com esse, com esse todo, ouvindo moradores, ouvindo as pessoas que são afetadas diretamente pela política, gente que entende de gestão pública, a gente quer apresentar isso para a cidade, e daí, dependendo de como a cidade, de como as instâncias partidárias receberem, aí a gente vê se isso desemboca numa candidatura ao legislativo, ao executivo, no que acontece. O importante nessa altura do campeonato é construir um projeto para a cidade, porque é isso que a cidade não tem hoje. Legal. E imagino que você tenha, nesse momento, optado pela rede, até porque eu acompanho duas publicações ao longo dos últimos tempos, aí você tem uma preocupação muito grande com a questão da sustentabilidade do meio ambiente, do planeta, e é algo que a gente vê pouco na política, de uma forma geral, né? A gente viu até que a própria negociação para a Marina Silva aceitar ser ministra do atual governo do presidente Lula, passou por uma série de conversas, uma série de exigências, que a Marina, que já tinha sido ministra anteriormente, tinha saído por divergências. No próprio campo da esquerda, que a gente reputa aí como mais voltada para essas questões ambientais, mas há uma certa falta de projetos. Você foi para a rede também porque você tem essa preocupação? Eu tenho essa preocupação, e essa preocupação não vem de hoje. Eu sou formado em ciências sociais, lá na Unicamp, e depois disso eu tive algumas formações, assim, né? Eu fiz uma pós e fiz um mestrado mais voltado à questão do planejamento urbano, as cidades, então eu tenho uma pós em cidades inteligentes, um mestrado em planejamento territorial aqui na Federal da BC, e daí, de uns tempos para cá, eu me alinhei mais a esse tema ambiental, esse tema da proteção, à medida que isso foi virando uma emergência, de fato, né? E eu fui fazer meu doutorado pesquisando mudanças climáticas mesmo, e estou terminando, se der tudo certo, eu defendo esse ano ainda, então ano que vem eu estou livre para fazer campanha. Eu venho aqui na Federal da BC, é isso? Não, é lá no INPE, lá em São José dos Campos. Lá eu pesquiso, o nome do doutorado é Ciências do Sistema Terrestre, mas na verdade a gente está pesquisando dentro do campo da ciência do sistema terrestre, que é um campo que estuda essas interações massa-energia e até, e portanto, acaba estudando todas essas questões relativas a mudanças climáticas. A gente brinca que é a disciplina responsável por fazer o relatório do IPCC, né? Tem toda uma parte de mitigação, de adaptação às mudanças climáticas, de verificar mesmo o que os órgãos públicos têm feito ou não e sugerir mudanças. E isso é o que está mais focado no meu doutorado, então eu estou montando indicadores mesmo para ver como que estão em âmbito municipal, tanto a parte de meio ambiente quanto a de prevenção de desastres, que são as mais importantes para a questão das mudanças climáticas. E não só essa pesquisa, mas também eu acho que tem uma hora que você começa a se preocupar mais com o futuro. Então, eu tive duas filhas, eu tenho uma filha de nove e uma de três, vai fazer quatro anos agora. E depois que eu tive as meninas, eu fiquei super preocupado com essa questão de, tá, como que vai ser o mundo daqui 30 anos para elas, se já está meio desconfortável para a gente, imagina para elas se a gente não fizer nada. É verdade. E foi uma das coisas que me motivou, inclusive, a entrar nesse, a entrar mais ativamente na política, né? Essa perspectiva de... Até convencer a família, né? Estou ouvindo a tua carta que você falou que a primeira que você tem que convencer era a mulher, porque ela tinha que ser uma parceira e ela entrou também de cabeça com você aí. Sim, sim, sim. Não, é, no começo é difícil, porque as pessoas, normalmente, principalmente se você não tem uma tradição política na família e eu não tenho, elas têm uma dificuldade de entender a política como alguma coisa necessária, assim, como alguma coisa... Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma visão muito negativa. Ou a política é suja, é corrupta... É coisa de bandido. É, ou a política é um clube fechado, né? Porque tem isso também, tem essa visão de que a política é um lugar inacessível para as pessoas. É, é verdade. E eu tenho buscado reverter um pouco dessa visão. Aqui em casa deu tudo certo, já, a gente já conseguiu, né? Já é um passo importantíssimo. É um passo muito importante. É muito mais importante do que parece, assim. Deixa eu te perguntar, falando um pouquinho. Você nasceu em Santo André, veio pra cá, como é que é isso? Eu nasci aqui. Eu vivi a vida toda aqui. Há quantos anos você nasceu aqui? Não vou perguntar a tua idade, mas há quantos anos você nasceu? Não, há 40 anos. Eu fiz 40 anos na semana passada. Opa, parabéns. É menino, Alineberto. Quando eu já estava começando a fazer a reportagem política, que você estava nascendo. Você nasceu em 83? Em 83. A mesma idade do meu filho aqui, só que ele vai fazer 40 agora em 9 de julho. Mas, nesses 40 anos de vida, eu imagino que, sei lá, pelo menos nos 25 aí, você deve ter começado a se interessar por alguns assuntos, aí com 15, 16 anos, mais ou menos. Sim, assim, eu acho que eu comecei a me interessar por política quando eu entrei no colégio, por incrível que pareça. Eu fiz uma escola particular, eu sempre tive um ano na frente, né? Minha mãe me colocou na escola um ano antes. Em 97, eu entrei no colégio. Eu fui fazer na época da ET, né? Agora é ETEC. Fui fazer na Lauro Gomes. E naquela época, era justamente a época da LDB. A época que tinha acabado de ser promulgada a LDB, então estava tendo manifestação. Então, assim, a gente participou de um monte de manifestação no Paço, lá em São Bernardo e tal. E a gente... E toda aquela efervescência fez eu me interessar. Depois eu saí lá da ETEC, eu consegui uma bolsa no Pentágono, aqui em Santo André. Fui fazer o colégio aí, fiz colégio técnico, inclusive. E daí, no final do colégio, eu me interessei bastante. Eu voltei a me interessar pelo tema da política e vi que era aquilo que eu queria fazer e fui prestar ciências sociais. Tanto que eu prestei ciências sociais aqui na USP, na UNESP e lá na Unicamp. Passei nas três, mas eu escolhi ir para Campinas. Agora, você começou, então, a se interessar por político ou prefeito. Aqui era Celso Daniel, que tinha sido eleito pela segunda vez em 1996. E o Celso é uma figura bastante interessante. Convivi bastante com ele, discutimos bastante. E bastante controverso a quem adora e a quem odeia. Tem gente que coloca ele como o maior prefeito da história. Mas, pelo que eu estou vendo, quando você fala de Santo André não ter um projeto para o futuro, você já sentia isso nessa época? Quer dizer, vem desde lá ou a coisa mudou de uns anos para cá? Eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu sempre gostei muito de Santo André. Eu sou o tipo de pessoa que, assim, meu pai tentou me convencer a ser corintiano a infância inteira, mas eu resolvi torcer para Santo André. Esse tipo de pessoa. Você é ramalhão mesmo. Sou ramalhão mesmo. Eu ganhei uma camisa de Santo André de aniversário. Olha que legal. Eu tenho uma medalha de campeão da Copa do Brasil, que me foi dada pelo presidente na época, que voltou a ser presidente agora, que é o Celso. E o Celso. E porque eu, na época, eu era o sócio e diretor de redação do ABC Repórter. A gente estava em três jornalistas aqui, eu, o Walter Estevam e o Ayrton, presente. E naquele dia do jogo do Maracanã, eu falei para eles, vamos esperar o resultado, porque eu estou com o preconceito de que o ramalhão vai ser campeão no Maracanã. Você está maluco? Não vai acontecer isso nunca. Eu falei, não, deixa a gráfica aí, esperando, porque se for campeão, nós vamos rodar 50 mil exemplares e vamos forrar Santo André com isso. E não deu outro. Quando a gente botou os 50 mil exemplares nas ruas, aí, logo em seguida, teve aquele desfile com o caminhão dos bombeiros, e teve uma festa lá no Jassatuba, e o Celsinho me chamou, e, para minha surpresa, ele me deu um diploma e uma das medalhas de campeão da Copa do Brasil. Quer dizer, eu tenho uma guardada aqui com muito orgulho. Sim, sim. Não, fantástico. E daí, assim, eu sempre me interessei por Santo André, sempre me interessei pelas coisas da cidade, pelas coisas aqui. Porque eu acho que é muito difícil para as pessoas... Eu morei fora há algum tempo, eu morei para fazer faculdade lá em Campinas, depois eu voltei para cá. E, para as pessoas, às vezes, é muito difícil essa coisa da sensação de pertencimento, de você se sentir em casa, em um lugar. Existem pessoas que não se sentem em casa a vida inteira, vão mudando de lugar para lugar, e tudo bem, é normal. Mas aqui sempre me trouxe uma sensação muito forte de acolhimento. Santo André me deu sempre essa sensação, assim. O bairro que eu moro, os arredores, a vizinhança, essa coisa... Pode falar do bairro ou não? Pode, eu sou do Parque Novoratório. Opa! Porque a gente costuma falar do outro lado e lá da linha. Do lado e lá da linha. Sim, sim. Não, e aqui tem um... Aqui tem uma coisa de que a gente se sente meio abandonado pelo poder público aqui. Não porque, assim... Aqui é um lugar bom, é um lugar legal, é um lugar de classe média, é um lugar que, assim, o povo é muito bom, mas, às vezes, a gente não tem a mesma atenção que tem... O bairro Jardim. O bairro Jardim, por exemplo. Sim, a gente brinca que tem lugar aqui que está há 15 anos sem recapear a rua e, ao invés de recapear, eles só vão tapando os buracos, daí fica pior ainda, né? Fica um lugar de rali, assim. O pessoal ainda fala assim, eu vou para Santo André, quando vai para o centro... Fala, fala. Meu Deus. Eu lembro de uma época, isso no começo dos anos 80, em que um pessoal ali de Capo Ava queria emancipar. Queria. Queria emancipar, teve um movimento até. Era o governo do Brandão, o Brandão conseguiu, na Assembleia Legislativa, abortar esse movimento lá. Tanto que teve a questão até hoje, oficialmente, falando que Santo André tem três distritos ainda. Sim. Aliás, o terceiro distrito foi criado exatamente para evitar a emancipação. Exatamente, que é o distrito de Capo Ava. É, verdade. Agora, não é o caminho também emancipado, né? Não, não, não. Definitivamente não. Mas é um movimento que teve mesmo nessa época da década de 80, mas, assim, não dá para falar qualquer coisa. Porque aqui é um lugar só. Assim como teve um movimento para a emancipação de Utinga também. Então, a gente está numa cidade só. Eu acho que o que tem que melhorar é a integração entre os lados da cidade. Eu acho que isso tem que melhorar bastante, porque muitas vezes quem mora no lado norte do rio se sente um pouco distante do habitante que mora do outro lado, que mora no centro da cidade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou logo no começo de que a cidade precisa pensar aí os próximos 30 anos, essa coisa toda. Não sei se você acompanhou ou não. Aí o jornalista sempre faz o papel do advogado do diabo. Você é jogado. Há um tempo, o atual prefeito, Paulo Serra, até tendo como um dos secretários o Pauli Sineto, que foi presidente da Câmara de São Paulo, agora voltou lá, está no governo do estado, com o secretário adjunto, de habitação. E o Pauli Sineto lançou junto com ele esse projeto de Santo André, 500 anos, que já vai ser daqui a 30 anos. O prefeito tem falado nos seus pronunciamentos aí, eu tenho transmitido alguns deles nas cerimônias do aniversário da cidade, de 470 anos, que o presente que ele dá é uma Santo André do futuro, 30 anos. Você chegou a ler esse material, esses projetos, você acha que não é o caminho? Eu acho que não é o caminho, e vou falar com muita tranquilidade isso, e tem alguns motivos para achar isso. Me parece, eu estudo muito essa questão de marcos evolutivos da cidade. Então, a gente chegava lá na década de 90, a discussão acadêmica estava em torno do que era a cidade global, que era a cidade integrada, com serviços e tal, fluxos logísticos, daí vieram as redes de fibra ótica e tal, e daí a gente começou a falar em cidade inteligente também. E até que hoje a gente está falando em outros temas, a gente está falando em cidade sustentável, cidade resiliente, e daí esses adjetivos que vão nominando as cidades, eles vão se modificando de tempos em tempos, de acordo com o modismo da época. Essa é a verdade, mas os conceitos vão mudando também. A grande questão para mim é que o projeto do Paulo, e eu respeito muito isso, porque o Paulo ao menos se propõe a apresentar alguma coisa, o que já é difícil, é um projeto que pensa o futuro olhando para o passado. Então, é como se a gente quisesse replicar aquela Santo André do passado que um dia foi pujante usando as mesmas coisas daquela época. E quando, por exemplo, a gente vê o Paulinho falar de temas como reindustrialização, por exemplo, que é um tema importantíssimo para Santo André, a gente vê o Paulinho falando sob aquela lógica que a gente tinha antigamente. Não, vamos atrair a indústria que saiu, investir em competitividade, que é uma lógica que se falava muito quando Santo André perdeu boa parte do seu parque industrial ali nos anos 80, 90, até anos 2000. E eu acho, e daí é uma coisa que a gente tem construído, inclusive na rede, que Santo André não pode mais olhar para o passado para tentar se reconstruir para o futuro, porque a Santo André de hoje é muito diferente da Santo André dos anos 90. Você deve lembrar muito bem quando o Celso Daniel fez aquele projeto do Eixo Tamandatei em Santo André também, que era também aquela lógica de pensar Santo André para as próximas décadas e tal. E assim, aquele projeto era muito bom nos anos 90. Não dá para ressuscitar aquilo, por mais que tenha muita coisa que tenha sido proposta naquela época que não foi feita até hoje, como, por exemplo, o tratamento decente do retomando a TI, não dá para ressuscitar aquilo nos mesmos moldes, porque o mundo mudou, mudou dramaticamente e Santo André mudou dramaticamente. O perfil de Santo André mudou dramaticamente. Hoje, Santo André, se na década de 90, Santo André era uma cidade muito industrial ainda, que tinha boa parte do PIB ainda ligado à indústria. Hoje, Santo André é uma cidade que é mais dependente dos serviços do que da indústria. E mais do que isso, Santo André é dependente de serviços de baixo e médio valor agregado. Ou seja, não conseguiu terminar o salto que se propunha lá na década de 90 para ser uma cidade de serviços de alto valor agregado. Porque aqui na região metropolitana o eixo de serviços de alto valor agregado está ali em São Paulo, na Paulista, até a Marginal Pinheiros, ali, Berrini e tal, Faria Lima, e em Alphaville, ali em Barueri, Santana Parnaíba. hoje são os eixos de serviços de alto valor agregado na região metropolitana de São Paulo. E qual que é o problema disso? O problema é que Santo André não conseguiu atrair esses eixos de serviços de alto valor agregado e está mal posicionado até mesmo dentro do ABC para isso. Porque hoje São Bernardo se posicionou melhor que Santo André para atrair esses serviços. Então você percebe que mesmo esses serviços que a gente chama de médio valor, mas que são importantes para a dinâmica territorial e para a arrecadação da cidade, então, escritórios de advocacia, empresas de pequeno e médio porte, de consultoria e tal, hoje você tem mais isso em São Bernardo e em São Caetano do que em Santo André. Então Santo André virou uma cidade de serviços de baixo e médio valor agregado que não agregam tanto assim. Então a gente está numa realidade em que a gente tem um esvaziamento industrial, a perda desses serviços e o projeto do Paulinho, do Paulo Serra, é um projeto de tentar retomar, de pensar sobre essa realidade dos anos 90, de tentar retomar a indústria e tentar retomar, por exemplo, os fluxos logísticos que eram importantes nos anos 90. Então é por isso que, por exemplo, está abrindo um centro logístico ali da Biguce na Avenida dos Estados. Por quê? Porque é essa lógica que ainda é a lógica dos anos 90. Aquela mesma lógica do Porto Seco ali da... Exatamente. Do Rio de Janeiro. E isso tem feito o Santo André ter um problema que, inclusive, se não me engano, em 2018 teve a última pesquisa forte, né? Essas de origem e destino, tá? E já se viu uma tendência que provavelmente se agravou nos últimos anos, apesar de a gente ainda não ter dados bem corroborados para falar isso. O Santo André vive um problema crônico de fluxos. Então, assim, Santo André está na mão das incorporadoras imobiliárias hoje. Essas grandes empresas que constroem prédios, constroem apartamentos. E, assim, tudo bem. Eu acho que é uma escolha política, inclusive. Só que qual que é o problema? Santo André vive um descompasso muito grande entre a sua população e a sua força de trabalho. Porque se a gente produz serviços de baixo e médio valor agregado, a grande parte dos salários aqui em Santo André é baixa. A média de salário em Santo André pelo IBGE Cidades de 2020 era coisa de R$2.300 a R$2.500. É uma média mais alta que a média nacional. Mas para uma cidade que sempre foi uma cidade que teve entre as mais industrializadas do país é baixo. É muito baixo. Certo. E qual que é o problema? Santo André é uma cidade de alto custo de vida onde é caro morar. Mais barato que São Paulo mas é caro morar. Sim. E é uma cidade de baixos salários. E qual que é o descompasso que isso causa? Quem mora em Santo André pelo menos no centro da cidade não trabalha em Santo André. E a gente tem um problema crônico de fluxos. Então assim toda essa crise que a gente está vivendo no trânsito não é algo pontual. Você pode fazer a obra à vontade. Você não vai resolver essa crise. Por quê? Porque você tem uma multidão de pessoas saindo de Santo André para trabalhar em São Paulo e ao mesmo tempo você tem uma multidão de pessoas saindo da periferia de Santo André de Mauá e da Zona Leste para ir trabalhar em Santo André. porque Santo André paga menos para quem trabalha aqui atrai pessoas de locais mais pobres locais mais periféricos ao mesmo tempo em que o morador de Santo André tem que trabalhar em São Paulo tem que trabalhar nesses eixos da Paulista até a Marginal Pinheiros e até mesmo em Alphaville. Então você percebe um descompasso imenso e esse descompasso assim ele tem medidas rápidas para você trabalhar com essa questão de descompasso e você tem medidas mais estruturais e as medidas mais estruturais eu discordo bastante das medidas que o Paulinho está buscando nesse projeto de 30 anos por quê? Porque esse projeto de 30 anos ele quer trabalhar aquela visão dos anos 90 numa cidade que tem um problema de fluxos construir um centro logístico vai ajudar no quê? vai ser ruim até para a competitividade das empresas que vão se instalar ali porque você vai demorar para sair da cidade por mais que você tenha um cuidado e isso a gente tem que falar a prefeitura tem um cuidado em colocar guardas na rua em trabalhar a questão do trânsito pontualmente mas esse é um problema estrutural enquanto a gente não mudar essa lógica em Santo André de que a pessoa que mora em Santo André não trabalha em Santo André esse problema vai continuar e para mudar a gente tem que achar uma nova vocação para a cidade e essa vocação não é construir centro logístico não é que nem na época do parque tecnológico o Paulo ele queria abrir uma licitação porque o governo federal queria fazer um centro de ferramentaria ferramentaria nessa época 2020 e você e Santo André queria receber esse centro de ferramentaria a gente está sob uma outra lógica uma lógica completamente diferente agora rapidamente o caminho seria o que? a gente ainda tem espaço para buscar esse serviço de mais qualidade que a gente não teve ou tem uma outra alternativa que vai para essa área de termínio de tecnologia sabe tem uma outra alternativa tem uma outra alternativa sim eu assim até como alguém que trabalha com políticas públicas eu trabalho há 13 anos com políticas públicas no estado de São Paulo você trabalhou até com o Bruno lá no estado isso isso eu trabalhei até com o Bruno e e tem uma alternativa que é o que não tem hoje na Berrine em Alphaville que é a questão da da economia verde você não tem um eixo de economia verde que atenda a principal metrópole do país certo não tem você não tem uma especialidade em economia verde para atender a principal metrópole do país hoje por exemplo para a gente para a gente entender hoje você tem as duas principais empresas né a Aldo Solar e a Renovid que são as empresas de painéis solares elas importam grande parte da sua da sua produção para atender aqui e montam os kits para vender para as pessoas e essas empresas estão aonde a Aldo ela veio do sul do país inclusive ela 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 está sendo comprada ela foi comprada se não me engano por uma incorporadora que eu não lembro qual é agora ela foi comprada pela Brookfield a Aldo Solar foi comprada pela Brookfield e a Renovid ela está em Louveira ela é uma empresa de Chapecó que aqui em São Paulo ela funciona em Louveira e só que é muito mais por uma questão de logística do que propriamente só para ficar num exemplo prático né por exemplo eu pensei enquanto você estava falando isso eu estava lembrando de algumas entrevistas que eu fiz recentemente na comemoração dos 50 anos do Polo Petroquímico e eu tenho conversado muito com o pessoal das empresas ali do Polo e eles têm uma não sei se é uma preocupação real ou se é só marketing isso que eles chamam da economia circular essa questão de investir nessa economia verde passa por uma integração voltada nessa questão da economia circular aí? Sim 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 inclusive a gente tem essa preocupação com a economia circular porque a economia circular basicamente o que é a economia circular? é a economia onde você você tem atenção a todo o fluxo de produção e no final o resíduo ele é reaproveitado para voltar ao fluxo de produção né as empresas do Polo a gente tem questões a lidar com as empresas do Polo a principal delas considerando o Capo Ava é a questão de melhorar o perfil de emissões dessas empresas isso é fato mas essa questão da economia circular é muito importante e precisa ser e assim não é muito importante nada numa questão ah não a questão da economia circular é muito importante é importante em um aspecto prático Santo André hoje tem um aterro sanitário que está chegando a um limite da capacidade e mais do que ter um aterro sanitário chegando ao limite da capacidade tem um sistema de coleta seletiva que é extremamente ineficiente se normalmente os sistemas de coleta seletiva que a gente tem tem 10% de desperdício sobre o que é coletado o desperdício aqui em Santo André chega até a 30% por quê? porque não tem orientação sobre como você deve colocar o produto ali na coleta seletiva você tem uma série de pequenos problemas você não tem uma você não tem cooperativas de catadores operando na cidade que nem você tem em Diadema por exemplo então são diversos problemas que fazem com que a eficiência do processo de aproveitamento de resíduos seja baixa aqui em Santo André mais do que isso você tem você tem uma questão importante aqui em Santo André que é assim a economia verde além da questão de você ter ah então a gente vai fazer transição energética agora vai ser tudo energia solar não a gente pode começar com pequenas práticas uma prática uma prática muito simples que o poder público tem grande gestão sobre isso e que faz mais diferença do que parece na questão do perfil de emissões de uma cidade é o incentivo ao home office por quê? porque cada pessoa que você coloca em home office é uma pessoa menos no trânsito ou seja você ao mesmo tempo você melhora os fluxos na sua cidade que é um problema que a gente já viu que é um problema crônico de Santo André e melhora o perfil de emissões da sua cidade então assim são ações não óbvias que tem que vão mudando o perfil mas é isso é atrair também não só a gente pensar energia eólica placa solar a gente pensa só sobre energia mas existe toda uma indústria de construção civil sustentável uma indústria de agricultura urbana uma indústria de construções mesmo de equipamentos e de arquitetura mesmo escritórios de arquitetura focadas em sustentabilidade então tem um monte de coisa Leonardo deixa eu te falar eu ficaria aqui mais umas duas nós vamos ter que conversar muito durante essa reestruturação e acho que a gente não tem que pensar só em política só visando um pleito uma eleição quando você faz política só pensando no resultado daquela eleição você faz a pior política possível acho não tenho certeza política a gente faz todo dia toda hora no bate-papo na padaria no cafezinho na escola na aula e principalmente no trabalho mas infelizmente o tempo de televisão é emplacável hoje a gente vai ficar por aqui peço até desculpa dizer que a gente tem um tempo correto no programa mas eu quero voltar a falar com você nós vamos ter outros assuntos até uma série de conversa tudo bem? hoje foi bem introdutório mesmo foi bem mas é legal isso muito mais coisa pra falar lógico mas é que também você conhece muito mais rede social do que eu se a gente também ficar aqui horas a gente não vai chamar muita atenção a gente vai ter vai deixar para os nossos telespectadores para os nossos internautas que a gente vai voltar a conversar mais vezes ok? à vontade Joaquim é um prazer mesmo obrigado aí por essa conversa que foi muito boa foi introdutória foi introdutória mas eu fico à disposição porque eu também quero repensar a cidade então repensar o lugar onde a gente vive repensar a forma como a gente trabalha repensar aquilo que a gente quer para os nossos eu não vou falar netos eu perguntei o neto mas tudo bem mas os que virão aí para a sociedade que virão não pensar só nos meus mas pensar em todo mundo da cidade eu acho que é esse teu pensamento também e a gente volta a falar obrigado Leonardo parabéns pela iniciativa aí vamos conversar mais obrigado valeu um abraço precisando tamo aí um abraço até mais tchau tchau tchau